Eles são responsáveis por levar alegria em um local inusitado, no hospital. Eles são os doutores mais palhaços que têm a missão de entreter com atividades recreativas em ambientes hospitalares, proporcionando bem-estar físico, psicológico e social aos pacientes internados. A reportagem é do Israel Espíndola. Logo na chegada ao hospital, os voluntários se preparam para mais uma sessão de alegria e amor. Nossa equipe de reportagem acompanhou uma tarde os doutores mais palhaços na ala pediátrica do Hospital Auxiliadora. Os palhaços aqui são o doutor Shakespeare e Kisara. Ele é porteiro e ela aposentada. E pelo menos duas vezes na semana se transformam nos doutores mais palhaços com o compromisso de levar sorriso e alegria. Pronto, eles começam as visitas aos pacientes logo no início, muita palhaçada e música. Mágica! Os doutores mais palhaços têm a missão de trazer o sorriso e alegria em situações costumeiramente caracterizadas por dor, tristeza e isolamento. O primeiro paciente é o Arthur, de 7 anos. Ele está em tratamento de uma pneumonia e logo se encanta pelas graças promovidas pelos palhaços. Sim, é muito legal. Eles trazem alegria para todas as crianças, para todo mundo. O grupo Doutores mais palhaço foi formado em 2017. Atualmente o grupo conta com 16 voluntários que visitam os hospitais aqui em Três Lagos, levando alegria na ala pediátrica. O palhaço sempre despertou encantamento. Quem já viu um bom grupo de palhaços nos hospitais tende a vê-los com muita simpatia, afinal, podem arrancar um sorriso das crianças que estão em tratamento, como explica a doutora Kisara. Os doutores mais palhaços, na realidade, é um projeto que mistura o arquétipo do médico e do palhaço e vem buscar no paciente a alegria, o seu lado são. Porque a criança, quando ela está no hospital, ela está aqui presa a um leito, não está alegre, não está da maneira natural dela. E a gente vem buscar exatamente isso, essa criança que tem lá dentro, que gosta de brincar, que gosta de sorrir, que gosta de pular. E a gente busca isso, e quando encontra é uma conexão muito boa, que a gente consegue brincar bastante. E essa brincadeira tem dado resultado no tratamento dessas crianças. Elas ficam mais acolhidas e tiram o ambiente hospitalar para o ambiente mais descontraído, como explica a enfermeira pediátrica Nívia Martins. Deixa eles mais acolhidos, mais contentes aqui no setor, tira esse ambiente mais hospitalar e traz de volta essa alegria, esse ambiente mais acolhedor para eles aqui na unidade. Isso ajuda na recuperação, até no tratamento? Sim, muito. Quando eles passam aqui, eles veem a gente, eles já ficam até mais suave, mais contentes do que quando a coisa é mais monótomo. Então, quando eles veem, traz mais alegria para todos, quanto até para a gente profissional também, que traz uma coisa mais alegre aqui para o ambiente. E para quem recebe a visita dos doutores mais palhaço, agradece os momentos de alegria. Afinal, o sorriso é o melhor remédio. A Nilma, avó do Arthur, adorou a visita dos palhaços. Hoje já está mais animadinho. Ele gostou, até ele falou que leva ele no circo, depois que ele sair daqui, ele quer ir para o circo. Então, é muito bom. E essas visitas fazem bem não só para os pacientes, mas para os próprios artistas. Ah, com certeza, né? Porque, na realidade, a gente... Muitas pessoas falam assim, ah, vocês vêm trazer alegria. Na realidade, não, né? O palhaço vem buscar. Vem buscar a criança, vem buscar a alegria, vem buscar o brincar. E não só com a criança e não só com quem está no leito, mas o familiar, a comunidade do hospital, né? Então, quando a gente encontra esse sorriso, essa conexão, que são, a gente sai daqui muito mais feliz, com aquela sensação mesmo de alegria. É a estica, é o gole, seu corpo é todo mole.